E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stek E no vídeo de hoje eu me apresentarei a vocês Bom galera, primeiramente o meu nome é Igor do canal Igor Todoro Tudo Sobre Tecnologia E pelo nome vocês já devem ter visto, eu faço vídeo de tecnologia pro YouTube Tem um vlog também, que nesse vlog eu dou dicas de tecnologia um pouquinho assim também E de como gravar vídeos E o Nandex aqui do canal Stek está me ajudando bastante no meu canal lá Tá tirando todas as minhas dúvidas que eu tenho e tudo mais Bom galera, eu também faço alguns vídeos de games no meu canal E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar nas redes sociais Ou mesmo mande um e-mail pra mim e eu tiro sua dúvida Se eu tiver conhecimento Se eu não tiver conhecimento eu vou pesquisar sobre isso E aí eu pesquisando, eu achando a resposta Eu falo em vídeo Ou eu te respondo assim por e-mail Ou qualquer outro lugar Mas eu vou responder as dúvidas pesquisando Ou mesmo se eu não conhecer isso E se eu não achar eu falo que eu não consegui encontrar nenhuma resposta Que caiba essa pergunta Eu vou pesquisando e vou tentando tirar as dúvidas de vocês Se inscreva no canal da Stek Que o Nandex está me ajudando bastante aí Muito obrigado Nandex Se inscreva aí Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva aí no canal do Nandex Se inscreva no meu canal também Visitem meu canal lá Espero que vocês gostem do meu canal Comente aí embaixo Ajude o Nandex aí E muito obrigado Nandex Você está me ajudando bastante Com suas dicas e mais Meu canal está crescendo mais e mais cada semana Por suas ajudas Muito obrigado E muito obrigado por vocês terem assistido Se inscrevam aí no canal E no meu canal também Dê joinha no vídeo e compartilhe E então, fui!